Vamos colocar aqui, por favor, Tatié Vamos ler a palavra do Senhor Mateus 17, do 9 ao 11 Cadê? Por favor Pessoal aí, ajude a nossa Quantos podem orar comigo aqui e dizer Deus, use a boca do irmão bem Tudo bem pra vocês? Amém Está ali então Vamos ler junto? E Jesus respondendo disse-lhes Em verdade Eu acho que você pegou o 9, né? É o 9, está certo? Agora sim, né? E descendo eles, está onde? Do monte Você crê em orar no monte? Amém Amém, né? E descendo eles do monte Jesus lhe ordenou dizendo A ninguém contês a visão Dá uma ênfase Visão Vamos, repita comigo Visão Capte a visão Pra esse tempo Até que o filho do homem Seja ressuscitado Seja ressuscitado Dentre os mortos E os seus discípulos O interrogaram Dizendo Por que dizem então Os escribas Que é mister Que Elias Que Elias venha primeiro Jesus respondendo Diz-lhes Em verdade Elias virá primeiro Naquele tempo Era futuro E nesse tempo é E nesse tempo é Estou falando com jovens Que estudam Nesse tempo é Passado E naquele tempo era Jesus virá E o que que ele vai fazer Esta mensagem Tem uma missão De fazer o que Restaurar o que Vidas arrasadas Vidas destroçadas É o que eu mais vejo Vidas que estão No fundo do poço Poder de Deus Power Tocar nelas E elas reviverem O que fumava Não fuma mais O que bebia Não bebe mais O que prostituía Não prostitui mais Só eu olhar Para a minha frente Aqui Eu vejo um monte deles Aquele Eli Trinta e sete anos Fumando maconha Aquele outro Fumando maconha Aquele outro Fumando maconha Aquele outro Na prisão E hoje está livre Isso me dá força De trazer Deus A cena E mostrar um Deus vivo Esta mensagem Diga comigo Esta mensagem Restaurará Restaurará Algumas coisas Não, calma Eu Vamos de novo Esta mensagem Restaurará Restaurará Todas Diga aí Todas as coisas Não tem o que esta mensagem Não restaure Mesmo que esteja morto Vai reviver Mesmo que não creia A glória A glória do Senhor É tão grande Que Deus Passa por cima Da incredulidade Só de ler a Bíblia Restaurará Todas as coisas E É isso É isso Então vamos orar Levante sua mão Por favor Querido Baixe sua fronte Amado Deus Tua palavra É a verdade Não existe Nada mais Poderoso Do que a sua palavra O céu Tem um poder Tão grande Mas ele vai passar Céu Luas Estrelas Eu e você Vamos passar Mas a palavra Do Senhor Permanece Para sempre Querido Deus Vivifique Esta palavra Que ela possa Penetrar Que ela possa Curar Que ela possa Libertar Que ela possa Batizar Com o Espírito Santo Tira a incredulidade Em nome de Jesus Amém E amém Podem se assentar O tema Desta noite É Vamos ver se você Grava o tema Pastor Mateus Foi muito bom Ontem Viu Estava junto Contigo Você me ajuda Hoje Estamos juntos Deus abençoe Deus abençoe Quem está na internet Olha Olha o tema É como eu disse Eu fui lá E comecei a escrever Qual foi A revelação Ou melhor Qual é A revelação Que você recebeu Desta mensagem Por favor Por favor Me dê a sua atenção Os que estão lá fora Na rua Em todo lugar Em dezembro Agora De 2024 Eu completei 30 anos Diga aí 30 anos Que eu entreguei Minha vida a Cristo Certo? 30 anos Todos aqui Eu acho que sabem Que eu venho Do meio de comunicação Rádio Eventos Gravei pra TV Fiz uma série de coisas Venho de uma família católica Assim como o irmão Brana Não praticante E aos meus 23 anos Naquilo que eu mais gostava E mais queria Deus cruza o meu caminho Eu estava num evento Aqui nós estamos Em um evento Mais de mil pessoas Eu estava num evento Acho que umas 3 5 mil pessoas E um sábado à noite Eu já fiz muitas vigílias Sábado à noite Porque me dá uma Vou ver se eu expresso certo Uma É Neustalgia Como é que é? Me ajuda aí Nostalgia É isso? Tá E E quando eu me converti Eu fui muito orar Buscar a face do Senhor Pois que eu Eu lembrava disso aqui Presta atenção Eu lembrava Que toda noite Nós tínhamos festa Monsal Nós tínhamos balada Eu vou usar um termo Né? Do mundo Sem problema Nós agitávamos a galera Nós promovíamos Irmão Mateus De Cabo Freu Eventos Que levava as pessoas Para o outro lado A entrar no reino Das trevas Por isso que eu vi Que quando você falou Sobre aquilo da mão Há uma luz poderosa Dentro de nós A frequência de Deus E a frequência humana E a quinta dimensão A quarta dimensão Elas estão muito próximas E nós levávamos Mão Fernando As pessoas em êxtase Isso é para ajudar Eu estou falando para jovens Diga comigo E eu estava ali Uma semente eleita Nas trevas Mas um dia Alguém me falou Que Jesus Morreu por mim Para Perdoar Todos os meus pecados Para Me dar a paz Que o mundo não deu Alguém me falou Que o Criador dos céus e da terra Desceu As escadarias A escadaria do céu Para me resgatar Para me dar uma nova vida Para manifestar O perdão Para manifestar A graça Para manifestar O amor Ninguém é feliz No mundo Ninguém é feliz Sem Jesus Ei irmão Não Não é não Quando você estava Na prisão Era feliz? Nem um pouco Quando você fumava Maconha Era feliz? Não Quando você bebia Era feliz? Não E hoje? Muito Muito feliz Muito feliz Glória a Deus Diga aí comigo Ninguém é feliz Sem Jesus Diga comigo Sem Jesus Não dá Sem Jesus Não dá Olha para o lado E diga Sem Jesus Não dá E ele está E ele está aqui Essa noite Para dar a paz Que o mundo não deu Para dar a alegria Que o mundo não deu Este mesmo Deus Que chamou William Brana Está aqui Essa noite Glória a Deus Bom Qual foi A revelação Que você recebeu Desta mensagem Vamos lá Nós não somos Uma denominação Somos Alguém falou que era O que é uma denominação? É um sistema Vai Um sistema Sistema o que? Do homem Somos uma denominação? Não As pessoas me indagam Que denominação você é? Já te perguntaram isso? Já ou não? E o que você respondeu? Nós não somos Uma denominação Amém? Tá, mas quem vocês são? Quem somos nós? Quem somos nós? Tem pessoas Que muitas vezes Estão Há 30 anos Na mensagem 40 50 E não sabe Quem elas são Não sabe De onde veio Não sabe O que estão fazendo aqui E nem sabe Pra onde vão Mas você sabe Não sabe? Quem é você? Vai Quem é você? Um fala pro outro aí Meu Deus Tá uma conversaiada aí Certo? Quem nós somos Diga Nós não somos Uma denominação Nós somos A noiva De Jesus Cristo Nós somos A noiva Palavra Nós carregamos A divindade Nós temos Nós temos Que saber Quem nós somos Amém? Bom Nós não somos Do sistema Do grupo A ou B Eu vou influenciar você O sistema Organizado Está falido No Brasil Não deu certo Eu agradeço A todos Que propagaram Essa mensagem Mas o sistema O Espírito Santo Bate bom Ele não quer Um sistema Deus Não escolhe Grupos Ou sistema Ou tabernáculos Ou credos Deus escolhe Indivíduos Diga Não fui eu Que escolhi A Deus 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 Me escolheu Não foi Você Que quis Deus Deus Quis Você Ou você Queria Deus Eu Não queria Deus Vamos lá Vamos falar A verdade Queremos Um revibrar Não queremos Não existe Revibrar Sem sinceridade Quer ver Hoje eu expressei E quero retirar Essa palavra Porque fui corrigido Por uma senhora Deus abençoe a senhora É Você não precisa Se inscrever No grupo EJM Para ser um cristal Retiro isso Foi só uma expressão Na hora da emoção Mas tenho graça E humildade De quando Expressar algo Que daqui a pouco Escandalizou alguém Eu retirar Certo Amém Não haverá revibrar Se não houver Sinceridade Há uma necessidade Urgente De ser sincero É Irmão Fernando Eu Quero te pedir Perdão Porque talvez Quem sabe Algum dia Eu tenha falado Mal de você Vem cá Vem aqui Vem aqui Funciona assim? Deus sabe Que eu falei mal dele Irmão Fernando Eu falei mal de ti Isso Eu estou aqui Para te pedir perdão Você me perdoa? Estou perdoando Então dá um abracinho Em mim Também um homem Desse tamanho Aê Cadê uma criança Vem cá Neném Vem cá Rebequinha Vem aqui Ó Jesus disse Para ver um revibrar Nós temos que nos tornar Como Eu estou mais velho Senta aí Como uma criança Rebeca Tu me perdoa Falei mal de ti Quantos pais Já pediram perdão Para os seus filhos Aqui Obrigado Quantos pastores Já pediram perdão Para os seus filhos Seu rebanho Eu conheci um William Bran Eu errei Pedir perdão Lá em cima E voltei Quero pedir perdão A vocês Esse da tela Que viveu O evangelho Que viveu A mensagem Que mensagem Apresentaram A você Uma mensagem Que nos deixa Com o peito Estufado Em certo momento Sim Porque você Precisa saber Quem você é Não é porque Para você Achar que tem Humildade Tu tem que andar Assim Não Levanta essa cabeça Estufa esse pé É no espírito Humildade No espírito Então Que mensagem Apresentaram Para você Ó Nós Trabalhamos Para um homem Não 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 existe Nenhum homem No planeta Terra Que manda Em você Ou você Trabalha Para ele Calma Estou na Estou na minha Estou na minha Sã consciência Todavia Deus Deus tem anjos Você E que a salvação Ela é Individual Posso ouvir um amém Até aí Tudo bem Então qual foi a mensagem E nós Nós não Somos uma denominação Nós não trabalhamos Para um homem Nós somos A noiva Sim ou não A noiva Noiva o que A noiva Palavra Esta palavra Está na noiva E se esta palavra Está na noiva A bíblia diz As obras Que eu faço Foch Também Lá atrás Quero pegar o público Lá de trás Olha para o lado E diz Você vai fazer As mesmas obras Lá atrás A parte de trás Assim Diga lá Você Vai fazer As mesmas Obras Eu estava no encontro Primeira vez Que eu fui E daí Alguém Disse bem assim Alguém Jovem Alguém dizendo bem assim Pastor Alberi Quando ele prega Deus vem em cena E tantas coisas Falou lá Algumas coisas assim E aí o rapaz Disse bem assim Como que é isso Eu disse É isto Que eu creio Que as obras Que Jesus fez Nós também as faremos As obras Que o William Brana Fez Não como profeta Mas Aquele poder Que estava nele Está onde Olha Você não tem coragem De dizer que Deus Está em você Tem ou não tem Está aqui Vai e diz Eu sou um pequeno Deus Eu sou um pequeno Messias Aquele poder Ressurreto Está na noiva Enquanto a noiva Não souber Quem ela é Não vai a ver Revibrar Mostrar uma mensagem Para você Que o William Brana Vai ter que voltar Para fazer Não O tempo Diga comigo O tempo De um homem só Já foi Obrigado profeta Eu honro tanto ele Que eu estou com ele Aqui A foto dele É aqui Eu creio nele Ele é o sétimo anjo Ele é o Elias Ele é O Elias De Malaquias 4 e 5 e 6 Elias Virá primeiro E restaurará Todas as coisas Eu creio Que ele é O sétimo anjo Mas eu quero dizer A você Jovem A você Moça Que as obras Que ele fez Nós vamos fazer Maior Em costas Se alguém Te pregou Outra mensagem Está errado A verão Revibrar Quando essa mensagem Chegou no Brasil O senhor Daniel Mais ou menos Que ano 1900 Pastor Neiri Que ano Hã? Não Quando a mensagem Chegou no Brasil 1900 Hã? 58 Amanhã O pastor Natan Vai dar um Relato bom Aí Explodiu Né? 70 68 Quando essa mensagem Chegou Diga comigo Ouve Ouve Vamos vibrar Escuta Uma ilustração Senhor Permita O paralítico Na cadeira de roda Alguém chegava E dizia Levanta Ele levantava Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? O cego O cego estava Não enxergava Vem cá Receba a visão Em nome de Jesus Cristo Ele recebia O que estava atrás Era curado Outro 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 era curado Houve um Vibrar Mas a profecia Mas a profecia Para todos Mateus Diz Que haverá um Vibrar Aprendi ontem Muitas vezes Diga comigo Vibrar Então vou parafasear aqui Quer ver o que quer Revibrar Muitas vezes Vibrou Revibrou 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 E revibrou Vem revibrando 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 Vem revibrrando A glória da segunda casa será maior do que a primeira casa Capitou a mensagem? Que mensagem te passaram? Uma mensagem derrotada? Oh, cuidado, você pode ir para o inferno. Eu não vou para o inferno. Você vai? Eu não vou. Eu não vou para o inferno. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Eu não vim do inferno? Ora, essa mensagem não me serve. Eu vim do céu. E vou dizer mais, não fui eu que escolhi ele. Foi ele que me escolheu. Presta atenção, Brasil. Não é um tabernáculo que te escolhe. Nem um pastor, nem um homem, nem uma mulher. Diga, foi Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. Vamos lá. Pecado é pecado e tem que ser combatido até as raízes. Sim ou não? Sim. Mas olha aqui, pega a linha da mensagem. Pega a linha da mensagem hoje. Deus já sabia que você ia errar. Sim ou não? Sim. Deus já sabia que você ia falhar. E ele desistiu de você? Não. Ele disse de você, eu não desisto. Se você cair, eu levanto. E se você cair de novo, eu levanto. E se cair de novo, eu levanto. Porque eu te amei. Eu te escolhi. Eu te predestinei antes da fundação do mundo. Aleluia! Há uma mensagem que diz que vai haver o revibrar nesta nação brasileira. A noiva diga, noiva não está dividida. Não está dividida. Deus não perdeu a batalha. Existe uma noiva na foce da terra. Ela está espalhada nos quatro cantos. Isso não está escrito. Mas eu vou pegar você agora. O que que eu sou seu? O que que eu sou seu? É? Você tem coragem de me bater? Sendo teu irmão? Você tem coragem de fazer figa torcendo contra mim? Sendo seu irmão? Eu sou o que, seu? Faço parte do mesmo corpo? Então, se eu ganhar, você está ganhando. Se você ganhar, eu estou ganhando. Se você ganhar, eu estou ganhando. Se você ganhar, eu estou ganhando Se você ganhar, eu estou ganhando Se você ganhar, eu estou ganhando Uma mensagem a todos no Brasil Não haverá revibrar se não houver unidade Cadê a tela? 1 Coríntios 12, bota para mim Por favor, eu errei 1 Coríntios 12, vai na sequência minha filha Por favor, porque assim como o corpo é One, one Está certo? Aí o inglês, one, one E tem muitos Ei, ai, ai, ai Que coisa gostosa Gente Ei Você não precisa ter ciúme do irmão A Do irmão B Você faz parte do corpo Ei Este corpo tem muitos membros Aleluia Você é importante para Deus Você que canta Deus amou você Você que prega Deus escolheu você Você que limpa a igreja Deus amou você Você faz parte desse corpo Não tenha ciúmes Não tenha inveja Show Satanás Demônios de ciúmes Diga Este corpo Da noiva Tem muitos membros Bate aí Vai garoto Bate aí Diga aí E eu Eu faço parte Aqui assim Bate assim Diz eu Eu Faço Faço Parte Parte Desse corpo Desse corpo Glória a Deus Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros deste um corpo Eu estou tentando ler Sendo muitos São um só corpo Assim é Cristo também Está a igreja de Cristo dividida? Não Eu sou de Paulo Eu sou de Cefa E eu sou de Cristo Não 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 Nós fizemos parte desse corpo Deus me ajuda Eu preciso da ajuda de Deus aqui Você entendeu? Você entendeu que você é especial? Você entendeu que amanhã Quando o pastor quer Estiver pregando Eu não vou estar contra ele Ele é meu irmão Não me interessa Se é do Canadá Deus tem uma noiva No planeta Terra Muda Vai muda Por favor Aleluia Rogai-vos pois Eu Rogo-vos pois Eu O preso do Senhor E andeis como é digno Da vocação Com que foste chamado Deus te chamou Para que? Vai Fala Cantar Pastor Então cante bem Para pregar Então pregue Para testificar Então testifique Diga comigo O importante É que eu faço parte Deste corpo E quando Jesus vier Eu vou morar com ele na glória Porque eu vim de lá E eu vou voltar para lá Olha só Primeiro Quem vocês são? Qual é que é a mensagem Que eu estou abraçando Para você? Ei Estão pegando no telão? Leia comigo Vós sois A geração eleita Eu estou lendo a Bíblia Vós sois A geração eleita Mãos geconias É pouca coisa? O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Ó Deus adquiriu você Deus pagou o preço Da sua alma E disse Você é meu Você é minha E ninguém Arrebata as mãos Do pai Foi Deus Que escolheu você Não há demônio Que pare Esta noiva Qual foi a mensagem Que passaram Para você? Qual? Para nós sermos legalistas? Não! Passaram uma mensagem Que você é um fracassado Ei Você não é fracassado E seu diabo trabalhou na tua mente E hoje está sendo desmascarado Você é a senhorita Jesus Cristo Você é a noiva palavra Ó Vamos lá Se você não dava glória a Deus Há muito tempo Hoje você vai dar Ei A minha visão é alta Tem gente lá no fundo Que há muito tempo Laura Não dá uma glória a Deus Eu estou pedindo para eles dar glória a Deus Não dão As estupididas vão dar Glória a Deus Ó Se uma moça de 24 Não deu resultado Essa aqui de quase 100 anos Vai dar A senhora não está dormindo Não é irmão Malvinas? Coloca em pé Vem cá Vamos lá Vamos dar uma volta aqui A senhora É noiva De Jesus Cristo A senhora É noiva De Jesus Cristo A senhora É noiva De Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Diga assim ó Vocês estão mortos jovens Vocês estão mortos jovens Desperta que Jesus Amém Desperta que Jesus Foi a irmã Malvina Bora O diabo Não está preocupado Que você venha no EJM Não, não, não Ele é muito esperto Contanto que você fique lá fora Fique lá atrás É pra pregar Então vamos pregar Né Deus Não te chamou pra isso Pra que Deus te chamou Vai Fala pra mim Pra que Espero Amém 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 Aí Aí Senta um pouquinho Olha Eu estou pregando Bíblia o tempo todo Alguém pode dizer Que eu estou emocionando você Então tá O evangelho só de emoção Vai a palavra O evangelho só de emoção Não é um evangelho verdadeiro Mas um evangelho Que não produz emoção Também Não é um evangelho verdadeiro Segura Calma Estou empolgado agora Quando você vai lá Torcer pelo Grêmio O Inter Pra quem você torce Maxwell Chapecoense lá Torcia Tem algum flamenguista aqui Ex-flamenguista Ex-flamenense Chega lá Ó Morei no Rio de Janeiro Três meses Rua Prado Júnior Copacabana O selador do prédio O selador do prédio Me levou pro Maracanã Chegamos lá Mão Nathanael Tinha um É Flafu que se chama? Vocês sabem? Vocês não se converteram? Aí o seguinte Me levou lá Ele era do Fluminense Eu sou Mengão Flam... Era Ah Quase que eu Flamenguista Ex-flamenguista Aí o seguinte Tô lá O Zico jogando Camisa 10 Sócrates Jogando E aí vai Bebeto E tantas turmas aí Você lembra também, né? Aí fica aí Deus o livre falar isso Mas você lembra também Isso aí já saiu de mim Tô livre disso Ei Escuta Ó Mas eu tô falando de vibração Eu tô te falando Qual foi a mensagem Que apresentaram pra você Que pra ser cristão Você tem que ser cara amarrada Que nem bugre Bugra Cara fechada A vizinha olha e diz bem assim Ser crente Como ela saiu? Não Tá pensando o quê? Eu vou ficar no meu samba Não tá dando alegria Agora me mostre Uma noiva de Jesus Cristo Que tem revelação Escuta Que sabe quem ela é Ela já entra Segura pra mim Segura Vem comigo Vem Ela já entra assim Já chega lá Glória a Deus Hoje o culto vai ser maravilhoso A glória de Chequená A glória de Chequená vai descer O poder de Deus vai descer Eu Ó Deus vai usar o pastor Ele vai ser um trovão na boca de Deus Deus vai usar os músicos Os músicos serão ungidos Verdade ou não? Então eu quero te dizer Que daí eu fui lá E sentei Você Fluminense Cabo Frio Certo ou não? Amém? Agora eu acertei Cabo Frio Sentei na torcida Do Fluminense Para Prazer Será que tem alguém Em outra torcida Aqui Ou somos um? Hum? Então vai começar Uma corrente Lá aqui Aqui e aqui Eu sou de Jesus Só lá Não, peraí Só lá Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus E eu também sou Então nós somos irmãos Aí Deus Eu tô na torcida da Fluminense Rapaz Lá vem o zico pela ponta Lá vem o zico pelo meio do campo Chuta Passou pra Sócrates E Sócrates E Sócrates Faz Grita comigo Gol Quando alguém Venha Não tem medo De falar uma coisa Nós ganhamos de 10 Jesus ganhou de 10 a 0 De satanás Que é isso gente Ó Escuta A mensagem Liberta Todo religioso Tá bom? Eu tô liberto Dessas coisas Ó Fazia um gol E eu tinha que ficar mudo É semelhante Alguém que vem na igreja Aí a glória de Deus Desce Quando o irmão Fernando Com essa orquestra toca Quando o João canta Quando o pastor Estevam canta Quando o pastor Ivan canta Quando o pastor Anilto canta Quando alguém canta A glória de irmão Beto canta Irmão Rolytso canta E aquela glória Que vocês viram E a pessoa tá assim Aí eles começam a cantar Hoje Vim aqui Pra te adorar Estou aqui Pra Segura pra mim Hoje Vou calar A minha Aí o irmão tá assim A irmão tá assim Canta 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 Quer ser Abençoado Meu coração Foi preparado Pra te receber É glória Hoje Eu estou com pressa Vai, vai, vai Eu quero Mais De ti Hoje eu quero Abraça Seu irmão Deus te abençoe Eu quero Mais De ti Eu quero Mais De ti Eu quero Por favor Fique em casa E não saia mais Para aí Para aí Fecha aqui Olha só Escuta Escuta Em pé ainda Eu já mando você sentar Eu andava perdido Pastor Ivan Sem Jesus Com tristeza na alma Angústia Ninguém me entendeu Ou poucos me entenderam Por que que eu faço EJM Por que que eu ajudo jovens Sabe por que? Vou revelar hoje Porque eu andava perdido Eu não conseguia dormir Eu assistia filmes A depressão estava batendo na minha porta Eu era cercado de milhares de pessoas Mas ninguém tirava aquela tristeza Mas um dia Jesus cruzou o meu caminho E mudou a minha vida E eu disse para ele Eu vou viver para ti E nesses 30 anos Pense num homem Que pecou Fui eu Pense num homem Que falhou Só fui eu Você não Eita Mas toda vez Todo dia O meu apóstolo disse Eu me converto todo dia E quando eu cheguei na mensagem Eu pensei que eu estava no meio de anjos E na verdade eu estava Mas só uma coisa Deixa eu abrir meu coração Se lá no mundo Ele se uniu para um jogo Para um carnaval Para uma festa O que estamos fazendo nós Hein pastor Celso Bota para mim na tela Pode sentar Ógulos Pois o preço do Senhor Que andais como é digno Da vocação Com que fosse chamados Vai Pode passar minha filha Com toda A humildade Posso falar sem ofender Posso ou não Só se você me autorizar Eu pensei Que um povo revelado Com Jesus muito humilde Com profeta humilde Que nós somos humildes Mas parece Que nem sempre somos Falei delicado não foi? Com toda a humildade Mocidão Longa animidade Se você fizer isso Te chuto Longa animidade Queremos um revebrar Não queremos? Ouça a palavra Diga comigo Suportando-vos Uns aos outros Mas esse camarada Cheira mal Eu vivi no tempo Nesses 30 anos Que entrava Uma senhora Ou uma mulher Ou uma moça De calça Olhem pra mim E olha qual a cena Que eu vi ao longo dos anos Entrava Tava ali Certo? Você tá aqui Olha pra mim Faz isso aqui Que mensagem passaram Pra você Os são Não precisam de mim Deus me amou Quando eu estava em pecado Quem é melhor Do que uma prostituta Aqui Deixa Deus Tirar a mão De sobre você Ou sobre mim Então esse é o tempo Do amor É a pedra de coroa Com toda a humildade Suportando Olha Queremos um revebrar Não queremos Mas nós temos que Suportar um ao outro Alguém tá fedendo aí? Não adianta Tem que suportar Ele é teu irmão Ele é tua irmã Pode passar Suportando uns aos outros Em amor Ainda manda ter amor Vamos lá Procurando guardar A unidade Do espírito Pelo vínculo da paz Vai minha filha Ah E aqui eu cheguei Nós cremos Numa trindade Né irmãos? Amém Não Não né? É A um Um Só Corpo E quando eu disser Eu vou ler de novo E você vai dizer E eu faço parte disso Vamos ver se vai dar certo A um só corpo Eu faço parte disso Tem certeza? Tu não tá massacrando A tua irmã, né? Nem teu irmão, né? A um só Tá, vamos lá Parei agora aqui Se eu errei com você Você me perdoa? Eu já errei com você Você me perdoa? Vamos parar de hipocrisia aqui Você me dá o seu perdão? Tá bom A um só corpo Quantos corpos? Um Quantos espíritos? Um Como também fossem chamados Em uma só esperança Da vossa vocação O mesmo que chamou você Chamou aquela pecadora Chamou aquele pecador E está chamando esta noite E vai chamar através de você Centenas e centenas Milhares de pessoas No Brasil perdido Vai Pode mudar Ai Quantos senhores? Três Três, né? Um só senhor Seguinte Tá, o seguinte Vem aqui Tu é pastor Eu também sou Só que aqui A gente não se fala Tá? É Você fica lá Com o teu povo E você não congrega No mesmo tabernáculo O meu é azul Não, o meu é bege Não, o meu é o que mesmo? O nosso lá? Que cor é? Não é branco É cor de palha Cinza, né Laura? Cinza O teu é o que? O meu é branco É branco Então não tem como a gente andar junto Essa cor não combina Há um só senhor Mas essa cor não combina Você é de onde mesmo? Lá de? Palmeira e Camboriú Eu sou de Porto Alegre Então você fica lá Eu fico aqui Como é que é? Um só espírito E uma só fé E uma só fé E um só senhor E agora eu pergunto Você me responde Fica comigo Prega comigo aqui Quantos céus? E aí a gente não pode andar aqui Mas lá no céu A gente Lá vai dar tudo certo Tá gente? Certo? A perguntinha Que mensagem Falaram pra você? Essa mensagem É um pouco estranha Que passaram É diferente Da que está na Bíblia É diferente Da que o que o profeta falou Olha pra mim Nova geração Que vão levar a mensagem A geração do rapto A geração do rapto Não é uma geração De ódio Ódio da câncer Ódio traz doença Ódio traz enfermidade Pastor Pastor Mas há 30 anos Mas há 30 anos atrás Era ódio O tempo mudou Renovai-vos O vosso entendimento A uma só fé Um só senhor Um só batismo Não fizemos parte Da marca da besta Será que vai ter Que precisar Vir o aperto A dizer bem assim Ei Volta aqui Dá na A gente Mas aqui nós estamos Nós dois na prisão Por que que tu veio pra cá? Perseguição? Perseguição Dá mensagem? Dá mensagem Eu também Que mensagem te passaram Pra você? Que você precisa Largar o seu pastor Jovem Pra ir pra outro pastor Ó Olha aí Faz esteidinho aqui Eu vou Ó Olha aqui ó Tá errada essa mensagem Não existe pastor melhor Do que o outro Todos são pastor Concordam ou não? Quantos concordam Podem dizer amém? O que existe é dom Ó Vou te dar um conselho Bem direto Sem curva Fique ao lado Do seu pastor Trabalhe ao lado Do seu pastor Deus Está anojado Com muitos Ó Olha aqui Quer ver? Que Deus Que Deus Que Deus ensurdeça Satanás Em nome de Jesus Esse moço Trabalha com o pastor Jorge No entanto Ele tem prazer De trabalhar aqui Quando foi que eu te Persuadia Vim congregar comigo? Nunca E que Deus me ajude Nunca quero fazer Essa não é a mensagem Do rei Você não tem que estar roubando Membro de ninguém Jesus não mandou você fazer Essa mensagem Jesus disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer Quem crer e for batizado Será salvo Amém? Posso continuar? Tá bom Bora Qual foi a mensagem? Qual foi a revelação que você recebeu Desta mensagem? Nós não somos Sabe o que as pessoas dizem? Aquele povo Da mensagem É um grupinho Ali Como assim grupinho? Nós somos A maior Igreja Se quiser chamar Do planeta Terra Esta mensagem Está Praticamente Os colegas Podem me ajudar Em todos os países Aí o William Brana Veio e pregou Uma mensagem E disse O diabo Diga comigo O diabo Está tentando dizer Que nós somos Uma gentinha A covardada Com medo Ai eu estou com medo Ai eu não creio Será que Deus Pode me curar Quem sabe Talvez Ele disse Negativo Nós não somos Um grupinho De pessoas Acovardadas Nós somos Filhos e filhas De Deus Carregando a divindade Uma super raça Uma mentira Muitas vezes Muitas vezes Contada Ela passa a ser Verdade Para muitas Pessoas E aí Pega uma Pessoa Vem cá Irmão Caleb Que não é o Caos Seu Você não Presta Você não Nasceu Para E é maldição Isso aí Você não vai Dar conta Mãe Pai Você não consegue Irmão Essa mensagem É só Para um Grupinho Irmão Irmão Na África Vocês conhecem William Brana Pregou Para quantas Pessoas Que Não Está errado Pregou Para quantas Pessoas William Brana Na África Fica em pé E fala Para aquela Senhora Lá Pregou Para meio Milhão De pessoas Numa audiência Meio Milhão De pessoas Uma noite Só Trinta mil Foram Convertidos Meio Milhão De pessoas Que mensagem Falaram para você Que nós queremos Hã? Falaram para você Uma mensagem Que você não pode Usar desodorante Que você não pode Ter uma roupa nova Que você tem que feder Alguém está fedendo Que você tem que ser O mais pobre Foi essa a mensagem? Eu quero dizer Que eu não creio Nessa mensagem Certo? E eu quero dizer Que eu creio Em toda a Bíblia Tendo que comer E beber Esteja satisfeito Pega você Mas o que acontece É o seguinte Não é que você Não possa ter dinheiro Não é que você Não possa fazer Uma faculdade Mas você não pode Ter amor ao dinheiro Você não pode Dolatrar o dinheiro Gente eu não precisava Nem estar Parafraseando detalhes Você captou É verdade ou não é? Mas começa muito aquilo Você não consegue Você não pode Você vai cair na faculdade Quantos passaram na faculdade? Passaram E permaneceram Verdade ou não? Por que você não pode Ter uma boa empresa? Por que você não pode Dar um bom dismo? Uma boa oferta? Comprar um bom instrumento? No primeiro EJM Cantaram assim Deus está contando contigo E não parou Deus está contando comigo Deus Diga assim Deus Não tem Outro corpo A não ser o seu Quem é você? Nós não somos um povo derrotado Nós não somos uma gentinha Nós somos filhos E filhas de Deus Não para por aí Sabe o que dizem Apocalipse? Que nós somos reis 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 Reinando sobre o pecado O mundo chace o maligno É podridão em cima de podridão Você abre a internet Uma pornografia Outra pornografia Outra oferta E você está fazendo assim Tum, 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 tam, 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 tam Está deletando Bum, 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 bum E Deus vai te dando graça E tem horas que você para E você falha Mas você dobra o seu gelo E diz Senhor Eu estava escutando o profeta Essa semana O pastor Jonas me mostrou E o irmão Brana disse bem assim Ei, se você errou Você está disposto Hoje Hoje Fazer um voto com Deus Se arrepender profundamente Deixar isto para lá Pois Deus Está pronto Para perdoar você Deus está pronto Para te dar uma nova chance Deus está pronto Para libertar você Quem nós somos Qual é a mensagem Que eu estou passando Que você é o quê Eu não A Bíblia está passando Que você é rei Boa noite irmão Eu vim cantar um hino Mas eu nem sei Não sabe o quê? Não sei quem eu sou Nem para onde eu vou Você tem que saber De onde você veio De onde você veio Fala para mim Está vendo que não sabe? Nem força tem Da onde você veio E o quê Que você é? Reis Reinando sobre o pé E sacerdote Parando na brecha Pelo sermão Ó Satanás Devolve o meu filho Satanás Solta o meu pai Escuta Ó Alguém gosta Aqui de aprender Ou não? Fica em pé Pastor Mateus Sabia que deu certo? Eu estava Com uma causa aí Tinha um dinheiro Preso aí Em algum lugar Fui almoçar Com esse camarada Que restaurante E ele disse bem assim Pastor Alguém Deixa eu dizer algo Para você Você tem que dizer Para o diabo Soltar esse dinheiro Ele tem que soltar E você tem esse poder aí Manda o diabo soltar Eu digo Satanás Solta meu dinheiro Da Bantam Ray Eu quero de volta Hoje já estou começando A receber Obrigado Obrigado E eu estou dizendo A você Que você tem Um poder escondido Para dizer Eu quero Minha benção de volta O que é meu Eu quero Que hora é? Ah Posso continuar Um pouquinho mais? Não Só se você disser Mão um pouquinho Pode ser? Alguém está cansado? Levanta a mão Então está bom Vamos embora Estou indo aqui Ai Sabe que Eu estava vendo aqui O que Deus pediu Para me anotar Deus não trouxe E não mandou Uma mensagem A terra Para nós fazer cerca Foi ou não foi? Verdade ou mentira? Não foi Esta mensagem Nunca veio Para fazer cerca Esta mensagem Nunca veio Para fazer grupinho Esta mensagem Vamos de novo Meu colega Ó Estamos indo Não Você lá E eu aqui Esta mensagem Nunca veio Para isso Esta mensagem Esta mensagem Do profeta Vamos lá Eu creio que Ó A revelação Que me foi dada Viu pastor Daniel Crentes da Bíblia Né? É ou não é? É? Ó A revelação Que me foi dada Na primeira página Eu creio que Todas as igrejas Cristãs Tem santos De Deus Nelas Calma Eu creio Que deveríamos Eu creio Que não Diga Eu creio Que não Eu creio Que não Deveríamos Estar divididos Não creio Também Que era plano De Cristo Que estivéssemos Divididos Devemos Ser Um Jesus disse Nisto Conhecerão Conhecerão Que sois Meus discípulos Se vos Amardes Vem cá Você lá E eu aqui Não Fica lá Ó irmão É simples A mensagem Mas nós queremos Revebrar E pra ter um Revebrar Nós precisamos Nos amar Uns aos outros Senão Não tem Revebrar O Espírito Santo É amor Profeta de Deus Não para aqui Olha o que ele diz Como o hino Que estava sendo Cantado Quando entrei Avante Soldados De Cristo Soldados Cristãos Não Estamos Divididos Somos Todos Um Corpo Glória a Deus Coisa linda É ver Essa orquestra Irmão Fernando Gente do Brasil Todo Coisa linda É ver É ver Pessoas Ele pôde predestinar E predizer As coisas Que viriam E ele Creu Que você Estaria Aqui Você está Deus Não enviou Uma mensagem Para que nós Criássemos Cercas 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 Dividíssemos Deus Não enviou Uma mensagem Para que nós Fossemos Legalista Jovens Não preguem Outra mensagem Pregue a mensagem Do Elias Ou seja A mensagem De Cristo Trazida Pelo Sétimo Anjo Esta mensagem Produzirá Um exército Invencível Este Este É o tempo Do rato Ah pastor Estão fazendo um cerco Estão me deixando de fora Faz o maior Você tem esse poder Vem cá garoto Sim Sobe Por favor Cruze os braços Aí Aí eu chego Perto dele Ele com os braços Cruzados Já aconteceu isso Com você Vem cá Me ajuda aqui Desse lado Aqui Por favor Não Ele aqui Ó Tem que aqui O microfone Ele está De braços Cruzados Chega perto E eu chego Nele Para te ajudar Alguém vai ter que romper Isso aí Certo Vai começar Por quem É por você Por ele Não Por mim Ó Olha que cena linda Pega essa cena Vai 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 E aí Aplausos 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 nós somos um exército invisível so, hallelujah why should we fear por que deveríamos temer alguma coisa why are we scared por que nós deveríamos temer we have the captain that was with Joshua we have the same one that was with David and the giant will fall e nós partiremos adiante nessa batalha amen if Goliath fell if Goliath fell David and Goliath David and Goliath the David and Goliath with the sling was David a big man? was David big? a menininho David era o tamanho de um menininho he was a little boy só um rapazinho amen you know when Jesse when Samuel came looking for the new king he had all of the strong boys lined up you might say I have just a little faith it was enough you might be just a little child but you can kill the devil amen amen thank you bless you amen we are victorious we are victorious we already have the victory because we are in Jesus Christ he said that the battle is mine he said if the devil the battle is God's but the victory is mine so if you are getting tired so if you are getting tired brother maybe you are fighting too hard give it to Jesus it's his battle it's his war and you can't lose when you are with Jesus amen 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 so we can be happy so if you have a cancer if you are addicted to drugs or video games or the pornography or any of the garbage of the devil give the battle to Jesus amen the Bible says he careth he careth for you and I'll leave you with this I will leave you with this no weapon formed against us does the Bible say this? that means no bad spirit from another assembly no weapon formed against God and his people will ever prosper amen do you believe this? amen we are in Christ we are in Christ so we win let's continue let's keep it amen amen oh stay here stay here please listen there is only a way of us to be able to vibrate I want to close here and if 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 let's or anyone or anyone or 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 will fail what that is when he came to the presence of the rei I from my that I'm a man of eyes impure and habito in a people of eyes lábios, mas eu estou arrependido Senhor me dê uma nova chance se você moça rapaz, se arrepender Deus limbra você e dá um revebrar na sua vida, marca a sua vida que nunca mais você será mesmo nunca mais você será o mesmo e hoje é a tua noite, e hoje é o teu dia, feche os seus olhos por favor, só lá pra mim o teclado aleluia, baixa sua fronte por favor o Espírito do Senhor está aqui as barreiras são rompidas não interessa de que país você veio todos com os olhos fechados eu preciso de uma unidade todos de reverência aqui lá fora, onde você estiver não interessa que país você veio não interessa a sua cor, raça se você tem dinheiro ou não Jesus te comprou gentios gregos não interessa Deus amou você desde antes da fundação do mundo Deus está aqui por você e se porventura moça rapaz você cometeu algum erro alguma falha o cordeiro está aqui pronto a perdoar você aleluia você está sentindo essa presença de Deus essa é a presença do anjo do Senhor que está aqui aleluia Deus tem tomado conta desse lugar levante as suas mãos aos céus e comece a orar orar todos querem um reavivamento neste lugar o que é pra ver o que é eu como é o que é o que é ou o que é o que é o que é o que é ou ou a Seus olhos fechados Você que está preso aí Chegou o dia seu Deus vai libertar você Alguém quer entregar a sua vida a Cristo Levante sua mão bem alto Eu quero orar por você Alguém que quer entregar a sua vida a Cristo Somente quem quer entregar a sua vida a Cristo Que ainda não é um cristão batizado Levante a sua mão onde você está Levante mais alto Temos aí, vem cá filha Vem aqui, vem aqui filho Vem aqui, vem, vem, vem Vem em nome de Jesus Vem, 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 vem Vem em nome de Jesus Vem, vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus Vem a filha Vem a filho Vem a chorando Vem em nome de Jesus 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 Oh, o poder de Deus Saia, gente Mais alguém? Jesus quer perdoar você Jesus quer te dar uma nova chance Aonde você está, moça? Aonde você está, rapaz? Entrega a tua vida ao Senhor Confia nele E no mais ele tudo fará Aonde você está? Aonde? Levanta a mão Cadê os diáconos que não me ajudam aqui, pastor Jonas? Aquele moço aí, tá com a mão levantada ali, ó É você, moço? Vem aqui Vem cá Não Mais alguém? Aonde está mais uma vida? Há um altar ensanguentado aqui Deus está pronto a perdoar você Deus está pronto a te dar uma nova vida Você quer se batizar? Você quer entregar sua vida a Cristo? Temos três aqui no altar Três aqui no altar Se uma alma vale mais Se não vale mais do que dez mil mundo A glória no céu e glória na terra Esse é o poder manifesto De Jesus Cristo Mais uma Quatro 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 Quem mais? Mais alguém? Eu estou chamando Vem ele ali O quinto Vem meu filho Vem meu filho Vem meu filho Vem meu filho Aleluia A noiva vibra A noiva vibra A noiva palavra vibra A noiva palavra Está aqui Esse é o revibrar Esse é o revibrar Mais alguém lá fora Satanás está prendendo alguém Mas se a noiva orar e disser Satanás solte essa moça Eita do ar Olha aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Aonde tem mais alguém Jesus está aqui no EJM O Senhor Jesus Cristo está aqui Aonde dá o revibrar Revibra aí, meu irmão Revibra lá atrás, minha irmã Dão glória a Deus Dão aleluia Revibra aí Revibra aí Revibra aí Revibra aí Revibra aí Revibra aí Mais alguém Jesus Mais alguém Mais um Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem em nome de Jesus Sobe, sobe todos Sobe todos Todos Sobe todos Aleluia E minha irmã Você está revibrando aí O poder de Deus está revibrando dentro de você Está aí, pastor Paulo Dá as mãos aí Abraça todo mundo aí Abraça os obreiros Há uma força na oração dos obreiros Pode subir, garoto Vai se batizar, vem Vai se batizar, menina Pode, vem Pode, vem Pode, vem Se você fala em línguas Pode falar Não precisa ter medo, não Entra no espírito do culto Há pessoas necessitadas Todos com os olhos fechados Orando Aleluia Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora A sua hora Você que está desviada Você que está desviado O meu Jesus está aqui O Deus de William Branagh O Deus de William Branagh está aqui Esperando você Levante a sua mão Se precisar Eu busco você Quem está desviado aqui nesse recinto Ou lá fora Dentro desse sítio Levanta a mão Há um altar ensanguentado A hora é agora Diga eu vou levantar minha mão Em nome de Jesus Eu vou levantar minha mão Em nome de Jesus Fala isso Fala isso Quem está desviado aí Levante a mão Venha Quer se batizar? Mais uma para se batizar Chorando Vem Boa glória Tá desviada Tá desviada Venha Tá desviada Fala pra eles Olha aí Venha 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 Mais uma Venha 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 Vamos vibrar Vamos vibrar Vamos vibrar Vamos vibrar Aleluia Aleluia Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém Venha, tá desviada, vem, olha ela vem chorando Pastor Keller, olha aí, mais alguém, tá desviado, Jesus está aqui Bom Marquinhos, vem cá, vem cá, vem cá cantar aquele Mais alguém, Deus, a sangue não propiciatório Vai revibrando, o amor tem que estar revibrando dentro de você Quando o amor revibra, Deus faz milagres, Deus faz prodígios Não haverá mais nenhum enfermo aqui Todos serão curados em nome de Jesus Debaixo dessa glória Não pare de adorar Não pare de glorificar Gente, é o poder de Deus É Deus visitando essa nação É Deus dando revibrar Você que tá em casa Você que tá em casa Você que tá em casa Volte a Cristo Volte a Cristo Volte a Cristo Jesus está chamando Venha, aceite Jesus Volte para Jesus Quando eu ouço um chamar Alguém te sendo emocionado Venha aceitar Jesus É de graça o seu perdão Venha aceitar a salvação Venha aceitar a cruz Mas quando penso me levantar Olha só Algo me prende pra não aceitar Mas minha alma começa a aclamar Venha Tenha compaixão de mim Quero aceitar a salvação Dar um passo de gratidão Venha, venha E dizer Senhor, eis-me aqui Levanta a sua mão e diga Eis-me aqui, eis-me aqui Me levanta E dar um passo em direção A cruz Aleluia Render de corpo e alma E coração Só a Jesus Te adorar Te adorar Minha alma Anseia em dizer De agora em diante A minha vida é Somente crer Quando eu ouço um chamado Alguém dizendo emocionado Venha aceitar Jesus É de graça o seu perdão É de graça o seu perdão Venha aceitar a salvação Venha aceitar a salvação Venha Venha aceitar a cruz Mas quando penso em me levantar Olha só a batalha Olha só a batalha Algo me prende pra não aceitar Mas minha alma começa a aclamar Tenha compaixão de mim Aleluia Quero aceitar a salvação Dar um passo De gratidão E dizer Senhor, eis-me aqui Me levantar E dar um passo em direção à cruz Render de corpo e alma e coração Só a Jesus Te adorar Minha alma anseia em dizer De agora em diante A minha vida é Somente crer Te adorar Te adorar Minha alma anseia em dizer De agora em diante A minha vida é Only believe De agora em diante De agora em diante A minha vida é Somente crer De agora em diante A minha vida é Somente crer Ainda com seus olhos fechados Temos aqui dezesseis pessoas Que aceitaram Jesus e reconciliaram Se uma alma Se não Se não Uma alma Vale mais do que dez mil mundos Foi por isso que eu preguei Obedecendo a Deus Agora Quantos aqui Verdadeiramente Querem um revivrar Querem esse novo nascimento Quantos aqui estão prontos a se arrepender Como eu tenho me arrependido Meus pecados Erros e falhas E você deseja vir nesse altar E deixar tudo aqui Aleluia Jovens chorando Moças, rapazes Descarregue seu fardo aqui filha Aleluia Aleluia Que presença Que presença Aleluia Jesus, obrigado Jesus Eu passei tanta luta Jesus Jesus Teve muitas Muitas vezes Que eu pensei em não fazer Oh Jesus Isso não estaria acontecendo Deixa eu te obedecer Jesus Me dê graça Para te obedecer Eu quero dizer Que não é fácil Jesus Que a gente sobe Que a gente É um ser humano Mas o Senhor Nos escolhe Pai Ouça isso Pais Pastores Irmãos Veja isso Rapazes Moças Enquanto o mundo Jaza um maligno A moça chorando aqui A rapaz chorando aqui Desejando o novo nascimento Desejando o batismo Do Espírito Santo Irmão Fernando Desejando uma nova vida Pastor Ivan Aleluia Venha Pastor Ivan Orar por eles Por ela Venha todos os pastores Mas ore com amor Eu quero Antes de tudo Que todo esse templo Aqui ore pelo pastor Daniel Agora você vai orar Pelo pastor Daniel Esse homem Escolhido a dedo Por Deus Para ir na África E se perde pelo ar Ore por ele E depois os pastores Venham orar aqui O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve para usar Vagueia só E você não vive só Se renda a Cristo Você é vaso de valor Não precisa segurar seu choro Abra seu coração Quem já nasceu Tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Venha Aconteceu Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Uma mãe dizendo Meu filho está no altar Eu orei para que isso ocorresse Deus te abençoe Você precisa acreditar Deus ouve a oração da mãe De quem é filho É herdeiro E quem nasceu Pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel E verdadeiro Clame a Deus Clame a Deus Se você disser pra mim Eu já fui vaso Estou quebrado Deus está pronto Mas por enquanto Estou aqui Jogado aos cantos E encostado Deus está perdendo você Eu prefiro insistir Eita aqui O oleiro Está aqui Vai restaurar Vai mudar o seu estado Aleluia Vamos cantar juntos Vamos lá Você É especial Canta Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Aleluia Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração De Deus Você precisa acreditar Deus está perdoando você Que quem é filho É herdeiro E quem nasceu Pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista Não desista de orar Ele é fiel E verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto Está assim Jogado aos cantos E encostado Eu prefiro insistir O oleiro Está aqui Vai mudar o seu estado Aleluia Você É especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração De Deus Aleluia Glória a Deus Eu queria que aqueles Que estão lá no banco Se você Você ore pela sua irmã E você pelo seu irmão Procure alguém Vamos estar em uma só fé Aqui vamos Deus vai curar aqui Deus vai curar Deus vai operar Ora Se aproximem de alguém Lá atrás Eu não posso chegar até lá Eu gostaria que Todos os pastores Estivessem aqui Seria tão bom Olha Você ouviu a mensagem Não espere alguém Chegar em você Chegue em alguém E ore Minha irmã Ora com ela Ora com ele Meu irmão Por favor Por favor Você em casa Família Olha Existe muitas mães Que me mandam Mensagem Pastor O meu filho Está desviado Lembre-se dele Pastor Eu quero ver Ela de volta Pastor Eu quero ver Ele de volta Pastor Eu não sei O nome Eu não lembro Agora Mas eu gostaria De dizer a Jesus Lembre-se Do filho Desta mãe Lembre-se Deste Desta filha Que está desviada Que o agente secreto O Espírito Santo Possa ir lá Tirar aquele desejo Do mundo Tirar aquele desejo De pecado Satanás Solte as pessoas Desviadas Em nome de Jesus Cristo Há uma mãe orando Há um pai orando Vamos ficar em pé Você que está aqui No altar Cadê o Pastor Ivan? Está onde? Vem cá cantar um hino Pastor Ivan Aleluia Levante as suas mãos Adore a Jesus Tudo isso é possível Porque Jesus te amou Jesus veio aqui Esta noite Por você Jesus te ama Não deixa o diabo Mentir para você Moça rapaz Ouça a palavra Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Ele morreu por você Ore uns pelos outros Diga a Deus Eu quero verdadeiramente Um revibrar na minha vida Eu quero esse poder Sobrenatural Eu quero Uma força sobrenatural Para vencer a mim mesmo Pelas suas pisaduras Nós somos curados A irmã Teresinha Hidalgo Ela diz Nosso Deus é o Todo-Poderoso E nenhuma bactéria Ou qualquer outra doença Pode fazer frente a ele O povo de Deus Está orando por ti Pastor Daniel Em grande fervor e fé Amém Vem-me aqui por mim, sou eu por as tempos. Eu tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino. E ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. E em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro. O céu será pra sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Nada ainda não cheguei em casa. Por isso a dor, nada ainda não cheguei em casa. Por isso as lágrimas, ainda não cheguei em casa. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Sou peregrino aqui, sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá rancor. Lá não haverá mais, lá irmã, meu lar. Isso é, João. Lá não haverá rancor. Lá não haverá mais dor. Lá, lá é o meu lar Lá é o meu lar É o meu lar, é o teu lar Lá, lá é o meu lar Lá, lá não haverá mais lágrimas O seu peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudade do meu lar Onde vou morar Lá, lá não haverá mais dor Lá, lá não haverá rancor Lá, lá não haverá mais lágrimas Lá, lá é o meu lar Lá, lá é o meu lar Lá, lá não haverá mais lágrimas Lá, lá é o meu lar Lá, lá é o meu lar Lá, lá é o meu lar Lá, lá não haverá mais dor Jesus, vem cá chorando Vem cá, meu filho Só vem aqui Só vem aqui Aleluia Mais um Aleluia Vibração Glória a Deus Glória ao nome de Jesus No planeta Terra Ele aceitou Jesus Ele aceitou Jesus Diga pra ele Vem cá Vem cá Olha ali Olha o choro Eita glória Esse é o revibrar Esse é o poder de Deus Aleluia Aleluia O pastor Kelly Disse que leu nas mensagens do profeta Que o mesmo Espírito Santo Que estava lá no tabernáculo Brana Está aqui essa noite Aleluia Mãos levantadas pra cá Olha o que é o poder de Deus Amém Todos orando Ele vai ter sua vida transformada Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo Nós concordamos aqui Nós agradecemos o nome do Senhor Por esse jovem Que tem aceitado Jesus Cristo Nesse momento No nome de Jesus Nós pedimos Aleluia Let a igreja Ele tem feito grandes coisas Ele tem feito grandes coisas Ele tem feito grandes coisas Aleluia Pelo poder do sangue Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Não seremos mais como éramos antes Irmão Brana Irmão Brana Ele disse que quando um pecador vem da plataforma Ele disse que quando um pecador vem da plataforma Ele disse que era um cristão E ele disse que sim Esse jovem E ele prayed for ele E oramos por ele E ele disse que Jesus Cristo te curou When they walked past him On the platform Quando ele caminha pela plataforma Ele caminhou Over to the side here Para esse lado Ele disse Deus abençoe a minha irmã Ele disse That was the Holy Spirit in him Esse é o Espírito Santo nele Here she was a sinner Ele era um pecador Here she was a cristã Mas agora desse lado da plataforma Ele é um cristão It's that simple It's not complicated Somebody in the house say praise the Lord Alguém aqui pode gritar Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Blessed be the Lord Pastor Alberi Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom